Pai, nosso pai agora é o Rei Rapim Ele é um grande amigo de estado da Estação Primeira de Bandeira E da unidade da Txuca também Vamos receber? Nabil Rapim Oi! Nosso Rei, Rei, Rei! Solta o bicho A humanidade A humanidade O rei vai fazer o seu agradecimento E a pasta da bola de juca Bom, boa noite Muita questão mesmo De verdade Porque só temos amigos aqui Graças a Deus Nós vivemos E nossa forma passa a ser Os amigos Eu estou muito feliz por representar Pelo carnaval Essa amizade toda Temos todos os afins juntos Porque a nossa humanidade vai vencer sempre Não adianta a heroína Não adianta a descompetência A amizade sofrerá qualquer coisa Muito obrigado De cabeça e cabeça Essa pulseira Desculpa Agora comigo E vamos receber essa figura E vamos receber essa figura A amizade toda Para me colocar na troca E ainda da terra E ainda da terra O rei vai fazer a raiva E a nossa humanidade vai vencer E a missão A mãe Tá aí na coroa. Vê se não tem aí, ó. Tá aí, minha filha. Imagina, aqui a gente pensa, meu bem. A coroa já vem com granto. Se precisar, tem o tech-podge aqui na bolsa. Isso aí vai rolar tudo, meu amor. A bola soltou o salto de safado aqui, tem tech-podge aqui, colega. É, até que tá ligado, meu filho, tá lá na dor, meu amor. Cadê? Cadê? Vamos lá, rainha. O microfone é seu, rainha. Cheguei mais à frente, eu passo a ferro e para a Luz, rainha. Bom, antes de viajar, eu lembro de uma noite para a Luz. Estou aqui muito visioneada, muito contente. Eu queria agradecer ao Romano Almeida por esse carinho, né? E agradecer a... A Marília Nutt, que eu vou definir, a Liza Suama, essa joia maravilhosa. E desejo a todos paz, saúde, prosperidade, sorte, muito amor no coração. Bem-vindos, bem-vindos. Beijão. Te amo muito. Obrigado. Ao reino do barco, escândalo. Bora ter que beijar, senhor. Eu queria um aplauso imenso para o Romano Almeida. Vem cá, Papileto. Vem, Papileto. Não toca no leite, fica trabalhado pela cigarrinha. Papileto, meu muito obrigado. Você sabe que meu carinho por você é de anos e anos e anos. Te amo, tá? Olha, eu fiquei muito feliz com a escolha que eu fiz com essa duas criaturas, que é o Gabriel e a Ioni. Nós temos uma história muito longa e, nesse barco, principalmente, nós três somos muito descedores. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, eu queria receber um palco, uma figura que ela tem interessada, o Pauline. E ela, ela é comentadora, ela é responsável do conceito da LBP, que acontece na cidade. Ela está aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria que vocês recebem o palco, que ela quer fazer a entrega de alguns brindes, alguns presentes. O doutor Safira Tengel. Da Criê, Safira.